Foi num ambiente animado e preenchido por cheiros típicos que se realizou no dia 29 de novembro a inauguração do novo mercado municipal da Brandoa. A TV Amadora não esteve presente na abertura, mas foi saber a opinião de antigos e novos vendedores. No mercado da Brandoa já há uma média de 30 anos. E o que é que acha deste novo mercado? Mas tem melhores condições que o outro. Tem melhores condições. Excelente a nível de condições, tanto para nós como para o cliente. E estou satisfeita. Tem umas condições, pelo menos parece-me. Eu não conhecia o anterior, mas este aqui parece-me tem outros conceitos. Pelo menos aquilo que eu falo com os clientes é aquilo que eles dizem, que tem ótimas condições. É pela primeira vez que venho para a Brandoa. Então, está a gostar do novo mercado, se tem boas condições. Novo mercado, gosto muito, está muito bem condicionado, tem condições. Está maravilhoso. Precisamos de clientes agora. A abertura deste mercado já era esperada há algum tempo. E como o prometido é devido? O novo mercado na Brandoa por duas razões. Primeiro, porque era uma necessidade. O abastecimento à população estava a fazer-se de uma forma deficitária com o mercado anterior. E depois, por uma promessa também, já há alguns anos, em que se vinha prometendo à população uma melhoria desta infraestrutura. E as promessas são para cumprir e as necessidades para corrigir. E eis o mercado novo. Novo mercado é agitado e acolhedor. Cada banca tem um nome numa tentativa de aproximação entre vendedores e clientes que mostram satisfação com o novo mercado. Muita coisa boa, muita mesmo. Até mesmo acho que em parte de higiene, a claridade, tem um ambiente muito mais acolhedor. É bom. Eu acho que como limpeza, como mercado, não se pode exigir. Melhor porque isto está impecável. Ah, isto é extraordinário. Isso não é do dia para a noite. Isto é uma maravilha. Então, por acaso, está. Peixe fresco, tudo em condições. Isto é o que estou em vista aí. Se isto não se estragar, estamos... Está bom. O que é que acha deste novo mercado? A pior do que o outro lado baixo. Fácil. É mais bonito. Não sei que tem a mais clientela que tem a qualquer que tem lá de baixo. Porque lá embaixo não tinha nenhuma clientela. Tem boas condições, boas instalações. A higiene parece ser muito boa. Isso é importante. E parece-me bem. Parece que em algumas coisas estão por preencher, mas também é normal abrir há pouco tempo. Mas os comerciantes ainda não estão contentes com o negócio. Não há muitos comentários a fazer. Isto ainda está fraquinho. Não está fraco. Isto, já sabe, o comércio está... Todo o comércio caiu, não é? Portanto, e este também caiu, não é? Portanto, e como é novo ainda pior, porque hoje não... Portanto, ainda não estão assim a vir, não é? Mas eu penso que vai melhorar. Não vamos ser pessimistas, não é? Eu acho que o mercado ainda tem que se fazer. Mas a pouco e pouco acho que sim, está a começar bem. O novo mercado abrandou atrás outra novidade. É o primeiro e único do país a funcionar 12 horas por dia, aliando o comércio tradicional ao moderno. Isto é um novo modelo de mercado, um novo modelo de funcionamento, um novo horário. Enfim, há toda uma série de coisas novas em que não só os comerciantes, como nós também, nos temos que adaptar a elas. O mercado tradicional tinha um horário de 4 horas por dia. Este mercado trabalha 12 horas, por isso há que adaptarmos-nos todos a esta nova realidade. Eu diria mais, vem dinamizar o concelho. É uma nova realidade do concelho e que, de facto, o primeiro beneficiado é a freguesia. Mas é um equipamento, a ideia que temos é que seja um equipamento que sirva para além da freguesia. Apesar da possibilidade de negócio, as opiniões dividem-se entre vendedores e potenciais clientes. É um horário muito grande. São 13 horas todos os dias. É um bocado a mais para mim. Só que o horário é que é muito longo, principalmente para mim, que sou só. Acho que é muito bom. Para quem trabalha e, principalmente, quem tem um horário fixo, não é o meu caso, mas para quem tem, que é a maior parte das pessoas, acaba por ter um horário alargado que possibilita que as pessoas venham cá pós-laboral. Sim, eu, por acaso, não trabalho, não é? Mas para quem trabalha, acho que sim. Bom, é bom que é para as pessoas que trabalham para virem cá. Venha conhecer o novo mercado da Brandoa e deixe-se levar pelos cheiros e cores que invadem este novo espaço. Para as pessoas que trabalham para virem cá, Lemónica Nele